Está aberto o confessionário! Que é com a Fê. Eu não confesso nada aqui não, porque eu não sou obrigada. Você confessou, você mandou essas historinhas pra galera do Multishow. Eles selecionaram as melhores. Eu vou lê-las aqui hoje. Ih, tá difícil de falar. Eu vou lê-las. Lê-las, tá certo? Eu vou lê-las aqui hoje. Que Pasquale. Pasquale, vamos ligar pro Pasquale e pedir uma opinião sobre lê-las e sobre uma história de amor. Me enxeram, vamos não respeito. Pasquale, foi... Cala a boca. E as histórias mais divertidas e loucas e diferentes e sérias e sei lá como, não sei. Uma caixa de surpresa em relacionamento. E vou pedir ajuda dos famosos pra dar um pitaco também nessa sua vida que você tá querendo. Você pediu, a gente atende. Então vamos começar. E antes, like, joinha, inscrever no canal. No outro canal do Multishow, porque o Multishow tem o quê? O Multishow tem que ir no dentista, porque tá com muito canal. E temos mais um momento relacionamento amoroso. Aquele momento que, tipo, faço o quê? Você me ajuda. O problema é que o nosso convidado desse momento agora, ele não tá sabendo muito relacionamento amoroso. Tá bem calacrado. Tá escandalhadíssimo nesse tema. Mas olha só. Seja bem-vindo, Gominho. Amor, é... O papai fala, a gente pra dar conselho é ótimo. Agora, pra nós, que é o problema. Ô, Goma de mexerica, você lá vai saber fazer? Você vai ser bom pra falar, mas não vai ser bom pra agir. Eu vou tentar, mana. Dar um conselho de coração. Tá, então vamos lá. Junto. Já tem duas semanas que eu tô ficando com um menino e ainda não rolou aquilo. Ou ele é muito lerdo, ou tem algum outro problema, porque eu já deixei bem claro que eu tô afim. Dou todos os sinais. Sinais de fogo, diria a Preta Gil. A última foi quando fomos ao cinema. Nossa, amiga, mas não é o homem. E na saída eu ofereci dele dormir lá em casa, porque era mais perto de onde estávamos. Com a desculpa, a gente não tem que gastar um táxi, nanã. A resposta dele foi, não precisa, tranquilo, eu tô de carro. Gente, não é possível, será que ele é virgem? Ou é viado, né? Mas ele tá saindo com ela. Ah, mana, a gente tá tentando se descobrir. Ou às vezes é medo, ou às vezes é insegurança. Tem homem que é inseguro. E vou falar também, muitas mulheres têm o seu tempo. Tem gente que não transa de primeira, que gosta de criar um relacionamento. Por que a gente tem esse pensamento machista de achar que o cara não pode querer ter esse mesmo tempo pra ele? Por que o cara sempre tem tudo bem? Tem os hormônios, testosterona, sei lá, né? Se bem que mulher também tem, às vezes, uns rucos, né? Enfim, mas por que ele não pode estar querendo também ter um namorico até chegar no momento de se entregar? Eu acho o seguinte, se ele tá querendo esse momento de se entregar, tem que ser logo. Porque se demorar muito pra se entregar, mano, vai que descobre que não é bom a conexão lá na hora. Tem isso? Tudo bem, aí acaba e segue o baile, não? Não. Ah, mas eu acho legal você criar intimidade pra ter esse momento com alguém. Tudo bem também, a gente não tem que julgar quem quer não ter intimidade pra fazer alguma coisa. Mas eu acho que, eu pelo menos, acho muito mais gostoso quando você tem intimidade no rolê pra poder rolezar, pra perder o rolazar. O problema é que eu entendo a nossa amiga, o fogo dela, também sou fogueta, acho que dá pra perder tempo logo. Ai, que menino lento. Ué, gente, mas tudo bem, cada um tem que ser um ritmo. Eu acho que ela tem que ser sincera, você não acha? Eu falaria assim, migo, e aí? Vai usar a moita ou vai... Porque ou você cagou ou você sai da moita, não é mesmo? Pô, então pronto, mana, seja sincera. Sabe o que é o problema? Ela tá naquela frase famosíssima, ou f*** sai de cima. Ser sincera, acho que eu falei falar. Eu chegaria e falaria, eu sou bom ariano, né? Eu falaria, vem cá, tá acontecendo alguma coisa? Vamos conversar, vamos sentar aqui do meu lado. E aí? Bora, eu quero, quer, não quer guia. Guia? É, guia, guia, vai embora, guia. Não conhecia. Quer, quer, não quer, guia. Tá bom, vou começar a usar. Tá ótimo, é verdade, eu acho que sempre jogar limpo. Gente, eu sou a favor de qualquer relacionamento, qualquer coisa, falar a verdade. A verdade sempre é a melhor, porque a verdade não é mentira. Olha aí, que prazer. Mas nunca aconteceu com você? A verdade, já. Eu sou muito franco, né? Isso já acabou com muita coisa que poderia ter dado certo. Porque você não queria fazer, ou porque você foi perguntar? Queria fazer, fui perguntar. E por que você não queria fazer? Vamos ver se não é o mesmo motivo do Migo. Porque a pessoa era querida, mas quando eu beijei, não rolou. Beijo, eu falei, se não rolou, beijo, não vai rolar nada. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. É porque dizem que começa aqui e acende lá, né? Esse é o problema. Hum, entendi. Aqui não faz cor, né? Pois é, aí se não faz cor aí, amor, não faz isso que vai ser lugar nenhum. Tá bom, então talvez tenha sido isso. Se de repente esse beijo não deve ter pego pra ele, e aí ele tá tipo, ah, não sei. É, enfim. Ou seja, às vezes ele só quer uma companhia pra ir pro cinema, né, amigo? Às vezes acontece também. E foi isso. Bom conselho. É. Meu namorado pediu a senha do meu Facebook e do meu celular. Eu não quis dar porque eu achei que isso é invasão de privacidade e falei isso pra ele. O bicho ficou pé da vida e disse que se eu não quero dar a senha é porque eu tô escondendo algo. Diz que se eu não dar a senha vai terminar comigo. Não quero dar a senha, mas também não quero terminar. Sou louca por ele e aí? Miga, olha só. Eu acho que a gente tem que respeitar a privacidade dos outros. É, se vocês combinaram que nunca ia ter esse negócio de dar a senha, então acho que não tem que ter. Assim, fica um pouco preocupada com esse negócio da senha, porque aí a senha daqui a pouco é uma outra coisa, daqui a pouco é outra coisa, daqui a pouco o cara tá titulindo de inúmeras coisas, tendo acesso à sua vida, às suas coisas, te investigando. E no final isso pode virar um relacionamento abusivo. E isso é muito sério, porque depois você não consegue sair e você diz que você é louca por ele. Quando tem a paixão envolvida, é mais fácil ainda da gente, mais difícil, de você entender aquela situação como algo que não é um relacionamento legal, mas você acha que, ah, é porque o cara me ama muito e quer me controlar. Talvez isso não seja um ciúme excessivo? Eu não sei. Eu acho que eu não daria, não. E falar disso pra ele, eu falei, cara, você tem que confiar em mim. E se ele quer terminar, deixa que terminar. É ele que vai perder uma pessoa incrível por causa de uma bobagem, porque ele tem que acreditar em você. Acho que senha de Facebook não é prova de amor. Tô ficando com um boy há duas semanas. Ele é muito fofo, me trata super bem, mas faz uns barulhos muito estranhos na hora do vamos ver. Parece tipo um uivo de lobo. A U, ela escreveu. Eu não vou reproduzir isso, que eu não sou paga pra fazer louco. Louvo de, louvo, uivo de lobo. Eita, pô. Me dá muita vontade de rir. Devo conversar com ele sobre isso ou deixo quieto? Caraca! Ah, eu não. No primeiro ano, eu ia fazer uma pandaria, né? Você ia ver um homem ou um homem? No meio do rolê? Ah, eu ia falar. Eu falei, filho, tá maluco. Sério mesmo? E se desse vontade de rir, você ia fazer o quê? Eu já rio muito e ainda ia filmar e colocar no... Pera, pera, pera aí. Deixa eu falar uma coisa. Você já riu no VUCO? Não, acho que não. Mas o que aconteceu isso, você já fez a minha das risadas. Será que ele era o Mogli? O menino lobo. E ela não tá sabendo disso? Ela tá transando com o personagem da Disney e nem se ligou. Não poderia nem fazer uma frase com o transar e o personagem da Disney. Porque eu posso ser o quê? Sei lá o que vai acontecer comigo. Tirada do ar. Mas a melhor coisa nesse caso é ser sincero, né? É, tem que mandar real o tempo. É, é só falar, querido, vamos substituir isso por um outro barulho. Um barulho mais bacana. A gente pode até pegar na internet ruídos que se usam na hora do VUCO e dizer pra ele, vamos fazer esse aqui, vamos imitar esse outro, né? Vamos se envolver, vamos espalhar isso aí, né? Porque realmente, o do Mogli, o menino lobo, não dá. Você já vai achar que tá num filme da Disney, vai começar a cantar uma canção, daqui a pouco entra o Rei Leão. Então tá, meu amor, arrasou na sua resposta. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Dani Russo, muito maravilhosa. Jamais iria virar, querido, então, sabe o que acontece? Esse barulho não condiz com um ato sensual. Não, ia mandar direto falar, meu querido. Não, né, querido? Não, 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 não. Não. Ah, história de relacionamento sempre rende pano pra manga. Mesmo que você queira usar regata. Mas vai ficar com a manga preta. Ah, gostou do vídeo? Fica atento que a gente vai ter mais vídeos. E, ah, também dá uma clicadinha aqui agora no final, ó. Tá vendo? Aqui tem os outros vídeos que você vai assistir. Não sei de que lado tá. Acho que é desse, desse, sei lá. Enfim, tô aqui. Tem vídeos aqui acontecendo. Clica neles e continua assistindo a nossa websérie Confessionário. Tchau! E até a próxima confissão. Confessão.